Olá pessoal, estou voltando a gravar vlogs aqui porque eu tirei carta para quem não sabe depois de seis filhos eu consegui tirar minha carta e agora estou criando independência muito, uma independência muito boa, só que tem um ponto né, gasta gasolina, nós temos um carro grande, esse carro bebe que nem um cachaceiro, então vou voltar a gravar vlog para o YouTube voltar a entregar mais conteúdo, vocês assistem, aí eu ganho dinheiro porque agora eu sou uma blogueira, o YouTube reconheceu isso, então quanto mais vídeos eu posto, quanto mais vocês assistem, mais dinheiro eu tenho, agora eu vou usar dinheiro para pagar gasolina nesse carro para a gente rodar o Japão e aí vocês assistem mais vídeos ainda, então bora para o vlog de hoje. como que você fez? não, 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 com o outro, o Jojo arruma para ele assim, forte assim, mata o tomate, tem que jogar devagarinho, isso, isso, agora joga lá no outro tomate também, não, a gente trocou de lugar, está nascendo lá, olha lá, está do outro lado, hoje eu vou levar o Peter no, no centro de saúde para fazer exame de rotina, olha o Peter aqui, eu estou com essa cara de sono porque eu estou sem maquiagem, mas na verdade é tarde, é meio dia e meio, eu preciso estar lá uma hora, então eu vou me maquiar, agora rapidinho aqui no carro, passar só um corretivo aqui, fechar as sobrancelhas e passar um, como chamamos aqui? não, é um, é como se fosse um cacau, é uma protetora labial só que tem corzinha, olha, e a cor de rosa, olha, quer passar filha? quero, aí esse aqui pode passar para o filha, ficou bem? eu trouxe meu batom também hoje, ficou bem clarinho, é? aí ele fica aquele aspecto rachado, olha, eu trouxe meu batom, é um brilho labial da menina, é o meu batomzinho, aí eu vou tapar meus olhos, vai rapidinho, isso aqui é o que eu estou fazendo todos os dias, tá? e... abaixa, abaixa aqui que tem um espelho aí, aí eu só dou uma escondida aqui das minhas olheiras, se é o mínimo, mínimo, essa base aqui eu vou usar para sempre, tanto que, é um pouco que eu uso, né? eu estou numa fase bem, o que é maquiagem, e ai, sei lá, câncer de ficar dando coma de maquiagem, a pele no verão ainda, parece que não respira direito, né? aquele negócio derretendo na cara, dá uma sensação ruim, aí eu comprei esse aqui ontem, é da Kate, comprei no Donki, porque a maioria do Japão sabe que o Donki é o lugar onde vende de tudo, né, seu vídeo? bom, vou me arrumar, e vou saindo, e vou mostrar um pouquinho depois do dia, olha que bonitinho, ó, é assim, então tem uns pincelzinhos, um pincelzinho, um pincelzinho, um pincelzinho com vinho de um papelzinho para me preencher as sobrancelhas, meio que lindo, eu vou me arrumar, vou sair, vocês vão acompanhar o vlog de hoje, é, deixa eu gravar o início do vlog agora. Olha, que lindo esse, vamos abrir, vamos abrir, opa, mamãe errou, começa aqui, começa aqui, o que que é isso? É o elefante do elefante, é a mamãe e o neném, igual a mamãe e o pita, que lindo, saímos do Rocking Center, vamos comprar crocs para as crianças, para adulto é horroroso, mas para criança é bom, porque não tem que ficar pondo meia nem nada para sair, achei para o Peter, Lipe Dodô. O que que você quer, Maria? Hum? Estou aqui assando, olha. E a Maria disse que é um papato. Eu quero esse. Isso é grande, e para quem não tem mais, né, que cabe nesse pezão. O que que é isso, Maria? Hum? Maria, senta aqui, senta aqui, deixa eu ver. Maridão fez pipoquinha, estamos estudando, segredo. Maridão, fechado o que? Morango. Morango, tem açúcar? Ok. Uhum. Não, acho que não sou bravo. Não sei de peça, não sei. Isso é chato. Ok. Bom dia, já é sábado. Eu fiquei estudando ontem à noite, consegui estudar só 40 minutos, pacotei. Mas hoje está começando um novo dia. É oito e pouco, estou no café da manhã das crianças. Para quem não sabe Mariazinha, Maria Clara tem alergia a leite. Não é uma alergia severa, que chega da urticária, mas é uma alergia que dá coceira aqui assim, e a pele começa a ficar áspera, né. Então a gente tem desforçado para não dar nada com leite para ela. Então ela bebe de manhãzinha aqui, ó, nessa madeira gordinha. Ou chá quentinho, sem açúcar, porque eu costumei ela. Ou leite de amêndoas. Como hoje eu não tenho leite de amêndoas, preciso sair para comprar mais tarde. Ela vai beber chá quentinho. Eu quero fazer xixi. Quer fazer xixi? Vamos lá então. Ó, a vida de mãe é essa, né. Você está fazendo café da manhã. Ai mãe, quer fazer xixi. Ai mãe, eu ia limpar minha bunda. Ai mãe, acabei... É assim mesmo. Eu lembro que antes eu me estressava muito, assim. Porque... Eu sendo melancólica, eu queria um horário para cada coisa, né. Não quero fazer assim, assim, assim. Certinho, desse jeito. Como crianças pequenas, a vida não é assim. A vida não é assim. Uou! Tá deixando ajudar o pique a festir. Voltei para o meu posto da cozinha. Tomamos café da manhã. Agora vou lavar a louça do café da manhã. Sempre assim, né. Tomo café, as crianças vão arrumar a mesa e eu vou lavar a louça agora. Mas terminando aquele assunto. Eu lembro que antes eu ficava muito estressada, assim. Porque... A casa bagunça, né. Tem coisa para fazer. E as crianças, elas não são controláveis. Elas querem colo. Atenção. Faz bagunça. Briga. E eu ficava assim... Ai meu Deus! Eu preciso do meu tempo e não dá. Então, uma dica para as mães. É... Não existe o momento perfeito para fazer as coisas. Vamos fazendo as coisas com as crianças mesmo. Por isso que é tão importante ensinar. Guarda. Ajuda. Ajuda o seu irmão. Pega o livro e devolve no lugar. Vem aqui com a mamãe. Vamos guardando tudo junto. Isso é muito, muito importante. Tá? Acabamos de almoçar. Né, Maria? Almoçamos cedo hoje. São meio-dia. Só que a Maria tá com... Sono. Então, eu vou deixar as crianças terminando de almoçar. E vou vir colocar a gordinha. Pra dormir. Né, Maria? Sempre a mesma coisa. E... Vou deixar o banheiro aberto e a blusa acesa. Aí... Maria, o que a gente faz? Eu entro com ela no quarto das crianças. Fecho as cortinas. Deixo bem escuro. Fecho a porta. Deito um pouquinho com ela. Faço o cafuné. Como ela tá acostumada. 5 ou 10 minutinhos. Ela dorme. Aí eu faço uma força sobrenatural. Pra levantar. E ir lá. Olhar as crianças terminando de comer. Fala tchau, Maria. Fala tchau. Cadê a mão? Fala tchau. Vou dormir. Né? Beijo. Até. Vou abrir, tá tudo guardadinho, ó. Guardaram os lápis, os coxinhos embaixo da mesa, os brinquedos? Quer banana, Maria? A mamãe vai dar banana Obrigada Ela gosta de banana Vou fazer assim, mãe Como eu sei nadar, ó Nossa Eu sou boa em nadar, sabia? Mãe, eu vou fazer E mergulhar Mas sabe como eu aprendi? Você lembra que você estava me ensinando Fazer assim, ó Eu já aprendi Espera, chama os seus irmãos Vamos rizar Um para a Maria Um para o Cristo Um para o Dodô Um para o Lífero Espera a irmã Quem vai rizar? Eu, eu, eu Pode elassa Um para do Iji Faz por Lífero Amém 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 Um pãozinho Hum, tá bom? Calpita! Calpita! Precisa sim. Vira, vira. Esse é o nosso quintal. Então, eu e as crianças vamos arrumá-lo, porque o verão chegou. Eita, tá balançando. E tá morto? Olha, o covete tá morto. E... Nós vamos arrumar o que dá pra colocar o que, menina? Piscina! Piscina e eu quero... Então, vamos ajudar. Primeiro, Giovanni. Giovanni, Felipe e Kuhn. Giovanni que eu achei a pele do tatu-bola. E presta atenção, mãe. E você, Juju e Kuhn, ajude a colocar os tijolos no lugar. Vai! Os matos. Vai, Juju. Vai pôr no... O... Aí, ó. É ali. Vamos, Felipe! Felipe! Bom trabalho, Felipe! Vamos arrancar o matinho! Vamos arrancar o matinho. Vai arrancando... Por que você quer arrancar o matinho? Porque ele não vira fada. A gente vai jogar ele aqui, ó. A gente vai pôr no saquinho. O que é a raiz? Tira a raiz! Obrigado! Obrigado! Vamos tirar a raiz! A raiz! Não tirou nem, Mariana! É um galho, mãe! É um galho! Olha quanto mais... É galho! É... Maria! Maria! Ah! Brotinha! A gente tá ficando calado! É? Pedra! Aqui tem que dar tudo de ali! Eu já bani! Uma hora de encerrar! Uma hora de... Matar! É um brotinho! Ah, é um brotinho? Sim! Não! Não joga na janela, não, Felipe! Olha! Olha a Maria! Cansou, Maria? Ei, você cansou, mamão! Ei! Maria, torra e piquei! Ah! É um brotinho! Maria sentou, cansou! Mãe, olha! Uau! Arrumamos o quintal, né, nenêizada? Ficou bom? Ficou! Ficou bom, né? O Peter me ajudou pra caramba! Tô dando tratorzinho pra racamato! Só que... Ai, temos um problema! Obrigada, Felipe! Peter, põe essa camiseta aqui, ó! A gente tem essa piscina aqui, ó! Uma gigante! É... De plástico? Hum! Eu sempre... Deu um jeito de encher ela na... Na boca mesmo, né? Assim, ó... Mas eu não tô... Não tô animada pra fazer isso hoje, porque demora! E a pessoa grávida, né? Você já viu? Parece que falta ar! Então eu vou ter que sair! Vamos lá procurar um... Uma bombinha, uma coisa pra encher! Quem vai lá no cama com a mãe? Eu! Vamos lá no cama procurar um negócio pra encher a piscina? Sim! Sim! Sim, ok, então... Então, let's go! Você pegou aí, Maria! Vem cá, deixa a mãe ver! Ó, Maria! Tão comendo, né? Cadê, Maria? Deixa eu ver o que você pegou! O que que você pegou? Hum? Cadê? Tato barra! Eca! Que... Não! Não! Achei que ela ia comer! Que nojo, Maria! Oh! Da job, Felipe! Aqui, então! Peter, põe o crocs! Vamos sair, todo mundo, então! Levanta, filho! Tá sujo! Vamos, levanta! Bora! Vocês! A gente tava saindo, o Peter foi mexer na mangueira, arrancou o negócio da mangueira e se molhou todo! É! Faz parte, né? Agora tem que trocar ele, hein? A gente sai! Já são quatro e meia! Desculpa! Desculpa! Abre a pilha pra mãe! Achei isso aqui, vamos ver se dá certo! Tava falando que dá certo! Que é uma bombinha! Peguei o mais barato! Claro! Ah! Acho que vai dar certo! Acho que vai, né? Daí, Felipe! Aí vai... Vai quatro pilhas! Sabe pra que serve isso aqui também, depois? Não! Ah! Ah! É bateria! Por que eu preciso... Ah! Bater! Ah! Ah! Comprei errado! Não era pilha, era bateria nova! Bateria é tudo! É uma pilha! Vai vir a ver! Vai vir! Hum! Demorei meia hora! A gente conseguiu! Mara, vê se eu não encher a piscina no bico! Ah! Iiii! Ai, ai! Ai, meu Deus do céu! O sol já vai se pôr, né, Maria? Não! Não puxa! Mas nós vamos montar a piscina mesmo assim! Olha lá, Maria! Vão, Maria! Iiii! Vamos te chamar aqui! Assim! Vem, Maria! Ajuda a mamãe! Vem! Vem! Ajuda a mamãe! Vem! Vem! Ajuda a mamãe! Vem! 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 Acabou com as minhas pernas! Acabou com as minhas pernas! Mas eu tô passando repelente! Então, espero que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram, me avisem aqui! Chagulão! Pra aí eu gravo mais! Como eu disse, de verdade, o YouTube também é uma fonte de renda pra mim! Então, eu acho da minha família! Então, se você assistiu e gostou, se inscreve no canal! Põe um joinha! Comenta também, porque assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante! Ele entrega mais! E mais pessoas podem assistir, tá bom? Um beijo e até a próxima!